Você me esquenta na cama Que receita é essa que você tem? Qual o segredo de fazer tão bem? Eu sei que me faz mal mas eu não vivo sem Sei que me faz mal mas eu não vivo sem Que receita é essa que você tem? Qual o segredo de fazer tão bem? Sei que me faz mal mas eu não vivo sem Só queria ser intolerante a você Você me esquenta na cama Põe no fogo alto pra que fazer isso Você coloca amor e depois vem com uma colher de sumiço Ah, depois que eu tô no ponto cê joga água fria Cê me beija, me usa, me esquece em banho-maria Que recente é essa que cê tem? Qual o segredo de fazer tão bem? Eu sei que me faz mal, mas eu não vivo sem Sei que me faz mal, mas eu não vivo sem Que recente é essa que cê tem? Qual o segredo de fazer tão bem? Sei que me faz mal, mas eu não vivo sem Quem recente é essa que cê tem? Qual o segredo de fazer tão bem? Sei que me faz mal, mas eu não vivo sem Sei que me faz mal, mas eu não vivo sem Que recente é essa que cê tem? Qual o segredo de fazer tão bem? Sei que me faz mal, mas eu não vivo sem Sei que me faz mal, mas eu não vivo sem Só queria ser intolerante a você Intolerante a você Intolerante a você